Música Mãe, eu preciso te contar uma coisa Você precisa acreditar em mim Nossa Filme do Chuck Quantos anos que não passa o filme do Chuck Nossa, até me fez lembrar daquele Aquele anãozinho chato lá Goleiro Você precisa acreditar em mim Que filme do Chuck, nada Não troca de canal, Chuck é tão legal Meu Deus Acho que eu vou dormir Já tô vendo coisa Aquele baixinho lá Já tá mexendo com a minha cabeça Vou dormir que eu já tô delirando Meu Deus do céu, cara De novo aquele Chuck Devo estar com muito sono, cara Não pode ser Vou dormir de uma vez Deu de tomar susto Deixa eu pegar uma água Obrigado Meu Deus Eu estou muito cansado, cara Preciso descansar Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus, eu tô ficando louco, cara Eu vou dormir, eu vou dormir que eu tô ficando louco Meu Deus do céu Sai de aqui Sai de aqui Fora Sai de aqui Fora Sai de aqui Fora Fora Era um sonho Parecia tão real, cara Mãe, prepara aquele cafezão que hoje é dia de dar show. Tudo bem, já faço. O que aconteceu? Ah, eu não queria que o meu namoro estivesse acabando. Mano, fica assim não. O gordão, além de não jogar nada, era um bait do mentiroso. Não fala assim do gordão, do boleiro. Ah, ele ficava me chamando de boneco-chuk. Boneco-chuk. Agora eu não posso chamar ele de gordão. Parece que tinha engolido um time inteiro. Tá, tá, chega disso. Vai lá pegar o teu cadeirote que eu vou preparar o teu café. Ô, Didi, essa quatro aqui era a quadra que eu jogava. Aquele time que eles me trocaram pelo... Ah, deixa quieto. Isso é coincidência, hein, boleiro? O time que a gente vai jogar hoje eu nem conheço. Mas ouvi falar que o goleiro deles é muito bom, hein? É muito bom. Porque não me viram jogar ainda. Mas eu já vi. É muito fraco. Você aqui? Eu mesmo. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu carro, hã. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Aonde...